Galera, olha que doideira mano, esse vídeo aqui ele é de 2016, 21 de maio de 2016 O vídeo atualmente está aqui com 5.327.000 acessos mano, tem muitas visualizações Tá muito doido esse vídeo aqui Galera, olha o que é mais bizarro desse vídeo Esse vídeo aqui ele tem total de 25.223 comentários Tem muito comentário nesse vídeo do Zóio aqui Sabe o que é o mais engraçado mano, que quando você vem rolando pra baixo, olha o que aparece aqui ó Ele é o GS da Laude, quem conhece deixa o like Então muita gente já viu esse vídeo, reconheceu que era eu e tal E mano, vocês aí mano, são do FB literalmente Porque todos os comentários aqui é quase a respeito da minha mano GS da Laude, GS da Laude Então salve pra todo mundo que tá comentando aqui mano Vocês são top demais E agora bora assistir esse vídeo aqui que eu tô com muita vergonha mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o Zóio, o Zóio é doidão mano, doidão tá ligado? Eita que susto Ok, bora lá Começar aí mais um Z de desafio aí, tá ligado? E hoje eu chamei um parceiro meu aí, o Gilson, chega aí Gilson Mano do céu Mano, 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 mano Mano do céu Olha como que eu era nas antigas mano Jesus amado Eu mudei muito Mano, se você acha que eu mudou, deixa nos comentários E se você acha que eu tô a mesma coisa, deixa também Porque eu acho que eu mudei muito Olha isso aqui, velho Aí tem um canal também aí, tá ligado? E eu vou gravar uns vídeos pro canal dele também E vocês entram no canal dele lá, se inscrevam lá Só clicar na cara dele aí, ó Mano, muito doideira Mano, eu era muito diferente, velho E nesse tempo aqui, galera Eu já tinha um canal de pegadinhas Porque eu faço vídeos pro YouTube tem mais de 5 anos Então faz tempo que eu tô nesse rumo de trabalho Eu comecei com um canal de pegadinhas Depois fui pra canal de Free Fire E eu tô aqui atualmente hoje E geralmente a galera me pede Por que você não reage e tal Então eu decidi reagir E bora pro vídeo O primeiro link da descrição aí Mano E ele vai ajudar eu filmar aqui umas coisas também, né Gilson? Sobe de hardcore, galera E... Detalhe Eu não sei se vocês perceberam Mas eu era muito, mas muito tímido, mano Porque assim Por mais que eu já tava no canal No cenário do YouTube Já há mais de um ano Eu era tímido ainda em frente às câmeras Principalmente com o Zóio Que o Zóio na época tinha 2 milhões de inscritos E eu tipo, tinha 40, 50 mil inscritos Então era muita diferença, né, mano? Eu era muito tímido Imagina eu gravando com uma pessoa muito famosa Que era o Zóio E... Nossa, velho Pra começar aqui Tem um desafio aqui Quem vai fazer comigo Desafio aqui é do Thiago Ziger É... É... Entra em um restaurante Você e um amigo E pergunta se podem pegar uma mesa É... Se falarem que sim Você pega a mesa E leva embora Nossa, mano Então o Gilson vai me ajudar aqui, mano E roda aí Caramba, mano É o tempo que eu morava em Curitiba, mano Oi, rosa Pode pegar uma mesa? Pode ficar à vontade Obrigado Nossa Vai lá e levar pra onde? Oi? Nossa, mano Ele falou que... Deixa a mesa aí Não, você podia pegar? Vou pegar se você não tá aí Mas você não tá aí Não, então você entendeu errado Deixa a mesa aí Não, agora Ele vai ter que levar Quando não A gente pediu a mesa? Não, mas a mesa Não, mas a gente... Não, mas a gente... Não, mas põe lá Você sabia daqui, rapaz? Não, mas a gente perguntou Não, que perguntou? Tá no mesmo, rapaz? Nossa, mano, tipo, a gente começou a pegar as mesas e meio que rolou uma treta, tá ligado? A treta foi acumulando, acumulando, até virar uma bola de neve, pega a visão. Aí a gente começou, a treta foi só acumulando. É verdade, entendeu? Então, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal aí, rapaz. Foi mal, rapaz. Não, olha lá. Agora olha pra lá, pegadinha, ela tá filmando. Nossa, mano, o jeito que eu falava, olha lá, olha lá, olha lá, pegadinha, tá filmando. Mano, dá muita vergonha isso, galera, vocês não tem noção, velho. Vocês são foda, hein? Desculpa, rapaz. Não, não é a reação da senhora, vai lá. A mulher ficou em choque, mano, literalmente a mulher ficou em choque, pensando que a gente realmente ia levar a mesa embora. A gente tá levando ela, tá? Pra onde? A gente falou que se podia pegar a mesa. Você vai levar pra onde? Pra nós, é nossa agora. Caraca. Tá zoando. A gente falou sério, dá pra pegar a mesa? Você falou assim? Não, eu achei que vocês iam pegar a mesa. Nossa, mano. Não, a gente falou, eu vou pegar a mesa, entendeu? Pegar, pegar a mesa. Pegar, levar. Mas e o dono? Que? E o dono? Ah, você tem conversa com ele depois? Não, meu dono. Ah, não, mas obrigado, obrigado, moça. Vamos. Oxi. Caralho, uma mesa da hora aqui, velho. O zóio é doido demais, mano. Chegou outra mulher daí, mano. Pra você ter uma ideia, chegou uma outra mulher que tava atendendo e falou que não podia, pegou a mesa e levou de volta. É que nós chegamos ali falando se podia pegar uma mesa, daí ela falou que podia. Não. Mas a mulher falou assim, pode pegar? Não. Ela é doida. Ela é doida? É, o patrão falou não, vai lá pegar a mesa. Não, mas é que ela falou, pega, pode pegar a mesa. Não. Não, calma aí, tem alguma coisa errada? Não. A gente pediu lá. Não, mas o patrão mandou eu vir buscar. O que chama o patrão lá, então? Então vamos lá, falar com o patrão lá. Deixa eu ajudar a levantar. Não, não. Não, 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 não. Nossa, o patrão achou ruim, então? Achou. Mas é que a gente perguntou ainda, dá pra pegar a mesa? Ela falou que dava. Mas a gente vai ficar com a opção da mesa. Não. Nossa. A gente falou pra você ainda, dá pra pegar a mesa? É que todos os clientes que chegam aqui, eles falam, posso pegar a mesa, mas quando é pra juntar um analógico, dá pra sentar e utilizar. E cadê o patrão, é você? Acho que vocês entenderam errado aí, então. Nossa, mano, que loucura, velho. Quase apanhei lá, mano, mas bora continuar, né, mano, que o bagulho é doido mesmo. O Leandro Henrique... Essa aqui sim. ...desafia aí comprar algo e na hora de pagar você diz, Deus te paga e sabe... Ai, essa é engraçada demais, mano. Nossa, que mancada, mano. Essa é engraçada. Eu quero uma coxinha. Quer levar ou não, gente? Eu levo ela. A senhora acredita em Deus? Eu acredito. Então Deus te pague, entendeu? Caraca, pesado, mano. Ele vai levar assim no lado? Ah, não, não. Não quero dizer. Deixa Deus me dar em pouco. Mano. Brincadeira, senhora. Acreditou, né? Não, não, não. Mas eu disse, Deus não é um ombro, né? Ó, segunda parte. Tá quente? Ah, suado. Deus te pague, viu? Você tem que pagar, rapaz. Hein? Vou pagar com você. Não, Deus te pague. Não, não vou te dar com isso. Na medida em Deus? Não. Na medida em Deus? Eu sou ateu. Essa foi muito doida, velho. Ele falou que era ateu daí, velho. Você é ateu? Sim. Então eu tenho que pagar. Quantos que é? 3,50. Você é ateu, cara. Se não... Beleza, fica com Deus, hein. Você também. Dué! Ele falou que é com Deus, mas você não é ateu? É, é verdade. Então... Fica com... Do... Do... Big Bang. Com o Big Bang. Como foi a ideia do cara que ele levou a coxinha ali mesmo? Já. Parece cada coisa. Eu sou o que fez ali. Será que tá drogado ali? Claro, né? O olhão dele. Mano, olha o que ele falou. Viu o olhão dele? É porque o Zóio tem um olho de tamanho, mano. Mas foi mal, mano. Sei que você tá assistindo esse vídeo aqui, mas foi engraçado demais. Olha o olhão dele. O olho dele? Grande pra... Gabriel Batista. Zóio, desafia aí um cabeleireiro e fingir que é um. E começa a cortar o cabelo do cliente quando não tiver ninguém. Mande um abraço. Engraçado demais também. E aí, Gabi, aí. Olha as ideias, mano. Bora cumprir lá. Nossa, mano. Olha que loucura, galera. Esse é o próximo skin. Quer cortar? Pode cortar. Vamos tirar a ideia aí. Vamos lá. Nossa, velho. Ele já foi muito filho da mãe aqui. Nossa. Tá bom, mano. O que é isso aí, irmão? Não, eu sou o novo aqui, mano. Me compre, atrás de cortar. Entendeu? Como assim, novo, irmão? A gente conhece, cara. Não, é sério. Eu conversei ali na frente, velho. Como assim? Não, eu inserci ali com eles, é sério. Como, irmão? Conversei, irmão? Não, eu conversei, cara. É que eu tô num curso aí, entendeu? Eu vim aqui fazer um treinamento e tal. Me falaram que eu podia chamar um cliente aí e tal. Conversa lá, certo? Não, ele é o cliente. Eu chamei ele aqui agora. Tá maluco, mano? Não, é sério. Cadê? Não, sério. Eu já cortei. Vocês viram aqui, ó. Não tem diferença. Começou lá a maior treta, galera. Eu conversei lá na frente, mano, o que era? Tá direito, tá gelando? Não, não. Mentira, mano. Então, vê lá certinho, mano. Vê lá certinho, você vê? Não, não for. Eu não toque de galê, mano. Eu não corto? Não, não. Eu não corto. Não, não. Eu não corto. Eu não corto. Não, não. Os caras ficaram brabos de verdade, galera. É sério, mano. Não, eu não quero treta, mano. Não, tá malhando a chamada cozinha aqui, mano. Não, não, mano. Não, mano. Mano, olha a cara do moleque sem entender nada, né? Não, tá de sacanagem, cara. Não, sério. Porra, não, irmão. Não, é sério. Vem ali, então. Vem ali. Eu dei a camisa, irmão. Vem a camisa. Eles foram brabos, mano. Deixa o trabalho no bagulho aí. Sai, irmão. Vai dar problema aqui, porra. Por favor, irmão. Mano, galera. Galera, doideira demais, mano. Se tá maluco esses vídeos aí, me lembra muito quando eu gravava com ele, tipo, 3, 4 anos atrás. E, galera, ó. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, eu pedi pra você deixar seu like novamente. Comentar o que você achou do vídeo. Se você achou que eu mudei muito, se eu tomei uma coisa e tal. Deixa nos comentários que o comentário de vocês ajuda muito aqui o canal. E, ó. Não esquece. Se bater a meta de 200 mil likes, eu vou trazer o Everson Zóio aqui, mano. Aqui. Se bater 200 likes em um dia, eu trago o Everson Zóio no outro dia. Nem que eu vá lá na casa dele e busque ele aqui. Então, deixa o like aqui, porque eu vou trazer vídeo com ele aqui, se tiver muito like. E, ó. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, mano. Porque as uniqueteiras estão apenas conversando. Tamo junto. Muito obrigado por assistir. E, ó. Valeu, tamo junto. Valeu. E fui nóis. Então, é isso daí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, meu irmão. Já vão deixando o like aí. Um like hardcore e firmeza. Tem que bater aí 200 mil likes, meu irmão. 200 mil likes. Eu e o GS vamos gravar um vídeo aí, meu irmão. E voltar umas pegadinhas das antigas, tá ligado? Então, eu quero ver se vocês vão gostar mesmo. E se vocês querem ver, tá ligado? Se inscreva no canal também. Você que não é inscrito. Para acompanhar essas doideiras, meu irmão. E tamo junto. Hardcore.